Eu sempre fui apaixonada pela indústria, eu cresci nesse meio, eu sou de uma família de industriais. Vem do DNA, né? Vem de você aprender desde pequenininho essa convivência e ver essa transformação linda, mágica. A indústria significa a transformação de vidas. Eu nasci em Pomerode, eu sou de uma família de imigrantes, minha mãe é espanhola, meu pai já é descendente de austríacos, meu pai é industrial, meu tio é industrial, então desde criança a gente corria no meio das madeiras da fábrica do meu pai, dos brinquedos da fábrica do meu tio. Eu saí da minha cidade quando eu tinha 16 anos, mas eu me formei, trabalhei um pouquinho de tempo em consultoria em São Paulo, mas logo eu corri para, logo voltei para a indústria. Fui fazer faculdade, morei fora e fui conhecer outros países. O pessoal sempre pedia a mesma encomenda, que era, ah, trazem chocolatinhos para a gente. E eu falei, peraí, como é esse negócio de chocolate nacional? Foi daí que surgiu a ideia, uma oportunidade de trazer um produto de excelência, um produto diferente, feito no Brasil. Então, quando veio a ideia da fábrica de chocolates, da ideia do produto de chocolates, falei, nossa, vou trazer de volta para a minha cidade, vou trazer de volta para Santa Catarina, porque o pessoal sabe trabalhar com qualidade. Um estado que produz excelência. A gente começou em 2004. Começamos em outro bairro, aqui em Pomerode mesmo, numa fábrica pequena, com dois funcionários. Então, teve um produto, que era o chocolate ao leite, e logo na sequência já teve um produto inovador, que foi o chocolate amargo 70%. E rapidamente a gente identificou que tinha uma oportunidade também para o varejo. Hoje a gente tem 50 produtos em linha, mais ou menos, mais os sazonais. Da mesma maneira que os aprendizados são diários, os desafios também são diários. Empreender é você trazer inovações, trazer soluções, trazer os seus sonhos para dentro de qualquer negócio. Cada pessoa que eu tenho a oportunidade de conversar, de conhecer, ela me traz um aprendizado novo. Eu acho que tem muitos empresários que me inspiram muito, gente muito séria, trabalhadora, sensata. Mas o meu pai é o maior deles. Eu acho que sucesso é você fazer a coisa certa e trazer coisas boas para as outras pessoas. O que define o nosso dia a dia, enfim, são dias de luta e celebrar os pequenos momentos de glória. Eu acho que isso. Eu acho que são dois muito, gente. Eu acho que o nosso dia é a Nation-O для do Minoихais. Você pode fazer isso, gente, povo. E aí Eu acho que acho que é uma persecuted positiva. Obrigado.